Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, o crime de Ivana aponta um suspeito. Tudo que eu fico... Você é culpado pela morte do Oscar? E Alonso desconta a raiva. Eu recuso completamente essa absurda ideia sua de que nós temos que morar aqui com elas. Tem certeza do que você disse? Elas são a sua família, não a minha. Não tem problema, Alonso. Eu devolvo o nosso anel de noivada. Porque não vou mais casar com você. Nesta sexta, seis e meia da tarde, a dona. Tchau, tchau.